Relâmpio Ei, 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 ei 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 Trovejou Vai chover Mamãe mandou correr Correr Para os seus braços Correr pro lado de cá Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Se a chuva vai cair Meu corpo Vai sentir Gotas claras Sobre mim Lavando que é ruim Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Será que mamãe sabia Que a chuva Que caía Levava a minha dor Será que mamãe sabia Que o vento que batia Beijava o meu amor Será que mamãe sabia Que a chuva Que a chuva que ela ouvia Era música tocada Pra cantar Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Trovejou Vai chover Mamãe mandou correr 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 para os seus braços Correr para o lado de cá Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Se a chuva vai cair Meu corpo vai sentir Coisas claras Coisas claras sobre mim Lavando o que é ruim Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Relampiou Ouvir mamãe chamar Mamãe chamou Mamãe mandou voltar Eu dê Eu dê Lezia